Olá, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E no ano de 2014, a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, desenvolveu um estudo sobre a violência aqui na capital e também sobre as políticas que vêm sendo aplicadas. Este estudo está sendo lançado neste momento na Câmara Municipal, na Câmara de Vereadores. E uma série de homenagens também serão realizadas, uma delas para o nosso programa. É por isso que nós gravamos a edição de hoje. E conosco para falar deste assunto, sobre esse estudo, sobre tudo o que ocorre na Câmara de Vereadores. Nesse momento, está o presidente desta comissão, o vereador Alberto Kopitsch. Boa noite, bem-vindo, vereador. Muito boa noite, muito obrigado, é um prazer. E deste programa, é claro, a colega Mariana Baia, ela está aqui com a gente, né Mari, para a gente falar um pouco também sobre essa questão de direitos humanos que a gente se defende tanto. Muito boa noite, Helena. Boa noite, vereador. Bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. Vereador, como é que é formada esta comissão e por que, assim, agora, neste momento, essa preocupação desse raio-x, né, da violência urbana aqui em Porto Alegre? É importante explicar, né, as pessoas normalmente conhecem do legislativo plenário, né, onde a gente faz as votações. Mas todos os parlamentos, municipal, estadual e o Congresso, têm comissões temáticas, onde os projetos têm que passar antes de irem ao plenário, né, e onde nós fazemos audiências, as discussões sobre temas. Aqui na Câmara de Vereadores, nós temos, se eu não me engano, seis comissões permanentes. Então, nós dividimos os vereadores, né, em torno de seis a sete vereadores em cada comissão. Com representação de vários partidos. Com representação, né, plural de todos os partidos. E eu, este ano, tive a oportunidade de ser o presidente desta comissão, né, de segurança pública, direitos humanos e direito consumidor. E nós decidimos, desde o início do ano, com todos os colegas, né, e acho que foi um esforço muito importante, porque a gente conseguiu colocar um pouco de lado as diferenças partidárias, que cada um tem as suas posições. Mas nós deixamos isso um pouco, né, de lado para mergulhar e fazer um grande estudo ao longo de um ano inteiro. Ao invés de nós só ficarmos discutindo o crime de ontem, que infelizmente tem, né, bastante, que nós poderíamos, né, sempre estar alardeando, né, a tragédia do dia E, às vezes, sobre a comoção popular, muitas vezes se tiram muitas decisões até erradas. Exatamente. Nós decidimos fazer um caminho inverso, né, pegando um pouco da experiência até de parlamentos dos Estados Unidos, da Inglaterra, que começaram a produzir grandes relatórios, fazendo um diagnóstico, né, porque nós estamos vivendo um problema da violência que não é recente. Ele já está com 40 anos, pelo menos, que a violência vem se acelerando em todo o Brasil, na nossa capital também, no Estado todo. E nós decidimos refletir, então, olha, o que nós estamos fazendo errado ao longo desses 40 anos, né, porque algumas vezes nós trabalhamos em cima de crenças, de ideias que nem sempre são verdadeiras, né, nós não temos estudos, pesquisas, então, nós fizemos mais de 50 reuniões, 80 pedidos de acesso à informação, que é um pedido que a gente envia, né, de uma lei recente, de 2012, e os órgãos de segurança são obrigados a nos dar essas informações, fizemos seminários, visitas, trocamos... Aonde, vereador, em que locais e com quem essas reuniões? Nós reunimos o mapa, ele está organizado da seguinte maneira, um raio-x sobre cada uma das instituições de segurança, né, a Brigada Militar, a Polícia Civil, IGP, a SUSEP, a FASE, uma concepção ampliada de segurança, né, está em outra secretaria, mas a gente também estudou, e a Guarda Municipal, os órgãos municipais também, né, de fiscalização, para buscar ter uma visão e nós descobrimos, por exemplo, que nós temos mais de 7.500 servidores da segurança só entre o Executivo Municipal e Estadual. Se a gente somar ainda a Defensoria, Ministério Público e Judiciário, nós temos mais de 12.000 servidores trabalhando com a segurança pública só em Porto Alegre. Quais são os dados, vereador, mais relevantes que chamam mais atenção nesse mapa que foi traçado? É, o que a gente pôde perceber é o seguinte, os indicadores de violência estão todos eles em aceleração, principalmente entre crianças e adolescentes, tanto quanto vítimas, como vítimas, e um dado, por exemplo, que nos surpreendeu nesse aumento da violência contra as crianças, que eu acho que é um assunto muito importante, né, porque é ali que tem o início de uma trajetória de vida, um dado que nos surpreendeu, por exemplo, é que quem mais comete a violência contra a criança é a mãe, um dado novo, né, em torno de 45% do agressor é a mãe. A gente achava que era muito pai, claro que tem ainda uns 30% do pai, mas nos surpreendeu esse dado relacionado à mãe, por exemplo. Mas isso com o quê? Com relação não só à violência física, psicológica, negligência? Negligências, exatamente, né, maus tratos em geral, né, e isso nos mostra o quê? Que nós temos que fortalecer a rede de prevenção à violência nas crianças, né, porque essa criança que sofre uma agressão, ela, com certeza, algumas, né, vão ter uma tendência maior, né, a ter envolvimento com certos comportamentos violentos. Depois a gente passa para a violência na escola, a gente fez um estudo, a gente acompanhou todo o ciclo, né, e a gente viu um aumento muito grande da violência na escola, né, na cidade. Jovens. É, entre crianças, adolescentes, adultos, jovens, né, só a Guarda Municipal, ano passado, atendeu mais de 450 ocorrências em escolas na cidade. Então, isso quer dizer o quê? Que nós precisamos fazer um esforço, tanto no fortalecimento do Conselho Tutelar, né, essa estrutura que a gente criou, mas ainda não deu a estrutura de trabalho e a devida vinculação dela com as outras redes de saúde, de assistência social, né, para que a gente possa fazer um trabalho integrado. Esse é o grande problema que o MAPA identificou. Está todo mundo fazendo trabalho desintegrado. Dentro das escolas, vereador, qual é o perfil da violência? Ainda está ligado às drogas ou ao álcool? Qual é o perfil desse tipo de ocorrência nas escolas? É, a droga, pelo que a gente percebeu, é um fator relevante, sem dúvida, né, dentro desse contexto social, mas ela não é um único fator, né, a gente tem um determinado tipo de comportamento hoje social, né, da disputa entre bondes, né, o fenômeno da violência juvenil, que a gente precisa aprender um pouco mais sobre ele, aprender técnicas de mediação. Não dá para deixar só a professora na sala de aula lidando com um fenômeno que é muito complexo e forte. Pois é, é aí que eu lembro. E também não cair na lógica simplesmente da criminalização. Exato. Tem que haver algo entre esses dois universos com experiências que a gente conheceu também de mediação de conflitos, de produção cultural, através de produção de internet, música, né, a gente tem que desenvolver políticas capazes de conseguir se vincular a esse jovem, reduzir a saída dele da escola, porque esse é o outro fenômeno desse ciclo que a gente identificou, é o seguinte, a evasão em Porto Alegre, ela está muito alta, principalmente na virada do fundamental para o ensino médio. E isso está diretamente vinculado às taxas de violência, né, porque quem entra depois no central, a gente identificou esse perfil, é exatamente quem não ingressa no ensino médio, né, ele acaba o final do fundamental, ele abandona a escola. E a gente tem hoje o Ministério Público, ele produz uma ficha de notificação cada vez que um adolescente falta à escola por mais de três dias. Então, a gente sabe quem é esse adolescente. Então, mais uma vez, o que está faltando? A integração da rede, de novo, com a saúde, com a assistência social, o conselho, a escola, porque não a brigada militar, mas não com o viés repressivo, mas com o viés preventivo, de sim, porque não, uma metodologia de policiamento que visite essa família, né, tenha, crie um vínculo por dentro, né, da família também, numa política integrada. A gente economizaria energia reativa depois. Como a gente não está fazendo, é isso que o estudo identificou. Nós não temos, as nossas instituições de segurança, elas não têm um planejamento integrado entre elas. É isso que eu estou a horas, assim, o senhor falou dessa questão da rede, né, mas o que que falta? Porque sempre quando alguém tem essa, que vai falar sobre o tema, fala, né, a questão da integração da saúde, da educação, da cultura, o senhor falou no conselho tutelar, a brigada militar, né, e tem a formação também desses funcionários que atuam nessa área. Exatamente. Né, porque às vezes o próprio lidar, e a gente sabe que muitas vezes os funcionários que trabalham com a segurança pública não têm uma formação específica ou, quem sabe, uma qualificação...